Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Luana Chimis e entre janeiro e dezembro desse ano eu venho desenvolvendo, sob a supervisão do professor Silvio Vlat, o projeto de pós-doutorado intitulado Revisitando as Idades do Maciço Alcalino Poços de Caldas, datação argonho-orgonho de amostra-chave para solucionar um dilema. Poços de Caldas é uma das centenas de ocorrências alcalinas que afloram na plataforma brasileira colocadas ao longo das bordas da Bacia do Paraná. Esse maciço é a maior ocorrência alcalina do Brasil e uma das maiores do mundo, com cerca de 800 quilômetros de área aflorante e é constituído principalmente por rochas félsicas insaturadas em sílica, fonolitos e diversos tipos de nefelinas cienitos, que podem apresentar natureza miasquítica ou agipaítica. Também ocorre de forma subordinada rochas máfico-ultramáficas alcalinas, como ancaratritos, lampróferos e rochas sílico-carbonatíticas. Na literatura, há um número bastante expressivo de dados geocronológicos para Poços de Caldas, mas a maioria de baixa precisão, principalmente idades potássio-orgonho e rubí de estroncio. Agora, notem que para várias dessas análises, não são reportadas as suas incertezas e quando são, essas incertezas são geralmente bastante expressivas. Há somente uma idade urânio-chum, agora sim de alta precisão, mas obtida a partir de zircão hidrotermal. Para as fases magmáticas primárias, os melhores dados são algumas poucas idades argônio-argônio, incluindo idades de lamprófero, rocha carbonatítica e fragmentos de nefelina cienito em brecha de conduto. Faltam, no entanto, idades robustas para os litotipos de maior expressão espacial volumétrica na ocorrência. Ou seja, os diferentes nefelinas cienitos e fonolitos descritos. Esse cenário, a falta de idades robustas representando todo o maciço, impossibilita posicionar os eventos magmáticos ocorridos em Poços de Caldas na escala do tempo geológico de forma precisa. Agora, sendo a maior ocorrência alcalina brasileira, por que métodos geocronológicos de alta precisão ainda não foram sistematicamente aplicados? Isso decorre de restrições impostas pela própria geologia, pela Assembleia Mineral das principais rochas do maciço. Uma vez que anfibólios e biotita claramente magmáticos são raros, e cristais de feudospato não raro foram afetados por processos hidrotermais, além da ausência de zircão e badeleita primários. Agora, apesar dessas limitações, já foram propostos vários modelos para a colocação do maciço baseado nas idades já publicadas, inclusive naquelas idades potássio-orgônio. Alguns desses modelos propõem ali um intervalo de 5 milhões de anos, outros entre 1 e 2 milhões de anos para a colocação de Poços de Caldas, e alguns modelos que também consideram dados geomagnéticos propõem um intervalo total de 10 milhões de anos, que englobaria dois episódios magmáticos sucessivos. Tantos modelos diferentes indicam que nós estamos ainda muito longe de um consenso, e os dados geológicos, geocronológicos e também geomagnéticos, atualmente disponíveis, ainda são peças de um enigma, de um dilema que ainda precisa ser resolvido. O objetivo desse trabalho é justamente solucionar essa questão, esse dilema, através de um programa detalhado de datação argônio-argônio de alta precisão, a partir de concentrados minerais, principalmente sanidina, nortoclásio, biotita, flogopita, de amostras-chave bem controladas do ponto de vista geológico e estrutural. Ao se solucionar esse dilema, nós obteríamos contribuições ao conhecimento geológico, tanto em escala local quanto regional. Nós conseguiríamos responder, por exemplo, quanto tempo leva para a colocação e cristalização de um maciço alcalino das proporções de poços de cálpitas. E partindo para uma escala regional, no contexto geodinâmico, esse entendimento auxiliará também na discussão do modelo de plumas, principalmente porque alguns modelos propõem que a expressão inicial da pluma de trindade teria sido justamente a formação do maciço. Nesse projeto, as amostras selecionadas para a datação, que incluem diferentes nefelinas, cienitos e fonolitos, já foram encaminhados ao CPGEL e encontram-se atualmente na etapa de irradiação. As idades desses litotipos, ao serem coligidos com os dados de alta precisão já publicados, auxiliarão, então, a se solucionar o dilema sobre o intervalo e os episódios magmáticos associados ao maciço poços de cálpitas. A execução desse projeto só foi possível pelo apoio do projeto temático Paranamagma e pelo apoio da FAPESP, além, claro, do suporte do IGC a USP e CPGEL. Essas foram as referências citadas ao longo da apresentação. Muito obrigada.